Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa aula gravada. Essa aula, então, vou dar uma retomada no que a gente já falou e no que ela vai se propor a falar hoje. Hoje a gente vai falar das repúblicas, das oligarquias e a economia que girava em torno de todo esse período da oligarquia até o golpe do Getúlio Vargas. Então a gente vai falar mais desse período hoje de uma maneira mais geral, não abrangendo ali o que foi o governo de cada um dos presidentes do Brasil nesse período. Antes, então, só queria retomar alguns pontos com vocês. Então nessa primeira fase, nessa primeira república, a gente teve a República da Espada e a gente conseguiu observar a partir dela que os militares que governavam naquele período eles eram de um caráter centralizador muito grande e se assemelha um pouco a essas questões de ser centralista e tal com questões do próprio império, do próprio imperador. A República da Oligarquia, não. Ela vai ter uma diferença muito grande disso, porque agora são as oligarquias que vão dominar o Brasil. E um destaque muito grande, como vocês já devem ter visto, isso é uma coisa que sempre cai muito nos vestibulares, que sempre falam muito na escola também, da questão do café com leite, do predomínio nas lideranças do Brasil, de São Paulo e Minas Gerais. Então tem essas questões também. A questão do ensilhamento, como a gente falou na aula passada, quem não viu essa questão do ensilhamento, veja a aula passada, que é muito importante também, porque a partir dessas questões a gente consegue observar também como aquela República da Espada deixou a elite de lado. E como aquela política do ensilhamento não deu certo por ter deixado a elite de lado. Eles estavam querendo implementar uma nova realidade no Brasil que não era a realidade daquele período. Lembrando que o Brasil é um país extremamente ruralista, essas questões ligadas ao rural. E o café é o produto que está se escorando, que está se vendendo e que está fazendo muito lucro ainda para o período. Por mais que vai dar uma quebra no café, como a gente vai ver bem hoje nessa exposição. Outra questão, a questão da Constituição também de 91, tendo em vista que nessa primeira fase da República da Espada, a Constituição de 91 não dava já essa autonomia para os oligarcas do período. Mas os presidentes da República da Espada, como o Deodoro, como o Floriano, não vão saber administrar bem e ver essas questões. Aqui, esse daqui, eu gosto muito desse quadro também, que mostra várias pessoas importantes do período. Mais um destaque aqui, esse daqui do cantinho é o Campos Salles, que vai ser um presidente importante, que vai sair com umas taxas muito negativas de aprovação da população, tendo em vista a administração dele. A gente vai passar um pouquinho sobre. Esse daqui é o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes. Esse daqui é o Deodoro da Fonseca. E esse daqui é o Floriano Peixoto, que é uma série de outras pessoas importantes, as mulheres deles aqui também, algumas também que tiveram uma participação e uma participação importante dentro da política. Esse quadro, então, é o Compromisso Constitucional de Aurélio de Figueiredo, de 1896. Esse quadro está no acervo do Museu da República. Hoje, então, a gente vai falar sobre essas questões e definir as relações de poder da oligarquia. São três fases. São três relações de poder, como a gente vai ver. Mas o que é, primeiro, o que significa oligarquia? Oligar significa poucos. E kia significa poder. Então, poucos no poder. As oligarquias, na verdade, o que a gente pensa quando a gente fala delas, são grupos sociais dentro, por exemplo, dos estados que tentam ali dominar o estado. Então, quando a gente fala sobre essas questões, por exemplo, dentro do estado, vai dar autonomia para o estado, é o estado junto com toda essa elícita feira que está discutindo o melhor para si. Nesse período, então, é o momento que a gente tem mais autonomia dos estados para eles decidirem como que vão tratar as relações deles. Tem um grande predomínio disso. Então, qual é a definição dessas relações de poder? O governo de poucas pessoas, pequeno grupo no poder, é um grupo fechado, composto pelas classes dominantes, os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais, e os grandes latifundiários no Brasil, que nesse momento ainda estão muito ligados com o café. A periodização, então, desse período que a gente está falando agora da República Oligarca, a gente já viu a República da Espada, a gente viu de 1889 até 1894, com o Deodoro e o Floriano, presidentes militares. E agora a gente vai ver o Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente civil, até o Washington Luiz, até a queda do Washington Luiz, e iniciando uma nova fase do período da República, com Getúlio Vargas. Às vezes, perco muitos noles, muitos acontecimentos. Então, para a gente falar um pouco dessas relações de poder, a gente vai falar da política do café com leite, que ela ocorre em um nível federal, a política dos governadores, que ocorre em um nível estadual, e o coronelismo, que ocorre em um nível local. Talvez um dos mais importantes desses sejam a questão do coronelismo. Os grandes coronéis, por exemplo, que vão reunir seus eleitores para irem nas cabines de votação, esqueci o nome ali, o curral eleitoral. Curral, acho que vocês já devem ter essas noções com cavalos e tal, mas a gente vai ver bem nas imagens que eu coloquei ali para a gente escorrer um pouquinho sobre esse assunto. Mas os coronéis são muito importantes, porque eles vão definir, por exemplo, através de apoio com os governadores e tal, quem vão ser as pessoas eleitas. Eleitas com muitas fraudes, claro, mas são essas pessoas que são levadas para votar, todas as questões do coronelismo, como a gente vai falar. Essa política dos governadores também é importante, ela ocorre em um nível estadual, onde vai predominar, na verdade, essas questões do Minas Gerais e São Paulo. E vocês me perguntam, nossa, professor, mas o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro e a Bahia, eles não vão ter participação política no nível federal? Eles vão se subordinar, na verdade, a São Paulo e Minas Gerais, porque eles são os grandes estados, um do leite e o outro do café, e mais tarde está aí surgindo o Rio Grande do Sul, com essa importância muito grande também dessa alimentação que eles fazem interna do Brasil, e as questões do charque também, que são muito importantes, que tem no Rio Grande do Sul, são bem importantes nessa política dos governadores. Então, eles acabam, por exemplo, a Bahia, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, acabam se submetendo ali a essas questões de São Paulo e Minas Gerais, porque agora eles também têm a autonomia deles. As elites, por exemplo, da Bahia vão ter a autonomia para decidir ali as coisas deles, e tal, tem isso, porque agora a gente está vivendo um período federalista também, onde o federalismo tem uma força muito grande, e os estados têm uma força grande também. A gente vê a política do café com leite, como eu falei para vocês, que ela ocorre em um nível nacional, uma conjuntura maior, tentando unir o país inteiro. E qual é a definição que eu coloquei, uma imagenzinha de São Paulo e Minas Gerais, revezando aí na gongorra, um uma hora em cima, uma hora embaixo. Interessante observar isso e falar também que os três primeiros presidentes da República, os primeiros presidentes civis, eles são de São Paulo. Até porque, por exemplo, lembrando de todas as estruturas políticas do país nesse momento, quando a gente está no Império, a gente tem apenas dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Dentro da República, começam a se estruturar partidos republicanos em níveis estaduais. Lógico que esses partidos republicanos em níveis estaduais estão ligados com as oligarquias, com a elite do período e tudo mais. Então, são eles ali que vão ter se organizar. Tenho em mente também que, para São Paulo e Minas Gerais, São Paulo foi um dos precursores a estar com o Partido República do Paulista em aberto. Os outros estados vão montando aos poucos seus partidos republicanos. O Rio Grande do Sul surge dez anos depois do de São Paulo. Vão se estruturando. E São Paulo vai fazendo negociações com eles. Eu acho que vocês podem anotar essa frase. É dando o que se recebe, praticamente. Porque essa grande rede que vai se fraçando entre São Paulo, Minas Gerais e outros estados de trocas políticas, todos eles estão ganhando alguma coisa com isso. Então, qual é a definição? Deixa eu ver aqui. A definição é a alternância de paulistas e mineiros na presidência da República. Importante falar dessa palavra. não é, na verdade, uma alternância. Em si, um predomínio. Tiveram, sim, outros presidentes que não necessariamente eram de Minas Gerais e nem de São Paulo. Mas ali estavam bem ligados com isso. Porque eram os dois estados principais. Então, troquem essa palavra alternância para o predomínio. Predomínio dos paulistas e mineiros. Então, as bases era o poder econômico de São Paulo e Minas Gerais, maiores produtores e exportadores de café do período. O poder eleitoral também, maior o número de representantes de São Paulo e Minas Gerais na Câmara dos Deputados e maior o número de eleitores também. Tem de vista que eram os maiores estados, uma população grande também, tinha São Paulo e Minas Gerais. O Amazonas, por exemplo, totalmente quase inabitável nesse período. Poucas pessoas moravam ali nessas províncias. Mas as províncias não, não esquece a palavra. Nesses estados mais adentro do Brasil. Então, esses outros estados como Bahia, Minas Gerais, que passaram por grandes períodos dentro do Brasil, tinham uma população maior. O outro dessas questões dessas políticas é a política dos governadores. E qual é a definição? Então, é um pacto, não é um acordo escrito, não tem ali uma coisa ali, não é tipo uma convenção que está todo mundo ali reunido, mas é um pacto. Então, é um acordo não escrito entre o governo federal e as oligarquias estaduais, aceitando então esse predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Quais são as características? O governo federal concede autonomias às oligarquias estaduais e não intervém nos estados. Então, por exemplo, as questões dos estados, por exemplo, as questões que estão acontecendo no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. Não cabe ao estado interferir nessas relações. Não cabe ao estado lidar com os problemas não cabe ao país lidar com as questões dentro dos estados. Então, os estados têm uma autonomia muito grande nesse período de associações, definir o que eles vão fazer, como eles vão fazer e tudo mais. As oligarquias estaduais dão apoio total, apoio total, incondicional, bem importante, ao governo federal na Câmara e dos deputados e no Senado. Então, em troca para o governo não interferir nas questões estaduais, dos governadores do período, dos presidentes dos estados, as oligarquias estaduais têm que apoiar incondicionalmente o governo, o governo federal já nesse período. Tem que apoiar os presidentes incondicionalmente para que eles também não intervêem em você. Então, é dando que se recebe praticamente. A gente consegue observar bem essa estrutura. Ou aí, a questão talvez mais importante de tudo isso é o coronelismo, que tem a sua definição, a atuação em predominio dos chefes políticos locais, geralmente dos grandes latifundiários, conhecidos como coronéis. Características, o clientelismo, o favores de proteção em troca de votos, a reação da clientela entre o coronel e seu eleitorado, o curral eleitoral, como bem falei para vocês, o voto do cabreço também, voto dirigido, os eleitores deveriam votar em candidatos indicados pelo coronel, em todas essas questões, de como o voto era feito, de como o voto era tramado, como aconteciam esses votos. A gente consegue observar, por exemplo, o curral, essas palavras, curral, cabreço, muito ligados ao controle desses animais. O curral é onde ficam todas as vacas, por exemplo, os cavalos, estão ali controlando eles, toda uma unidade de vacas e cavalos. O cabreço você coloca em cima do jeguezinho, do cavalo, e você guia ele para onde você quer, tem muitas essas relações. As grandes consequências desse coronelismo são as grandes fraudes eleitorais pelo voto aberto, lembrando que o voto era aberto já nesse período também, e esse mandonismo local também, essas questões desse poder do coronel que ele tinha. Muitas das vezes essa questão do coronelismo era até bem vista pela população, na verdade, porque a população também ganhava coisas com esse coronel. Podia ganhar comida, podia ganhar moradia, trabalho, roupas e tal, ganhavam coisas também, não era só ali forçado. Proteção também para aquela parte mais do nordeste do país, tendo em vista que o Lampião estava estourando e fazendo várias coisas loucas. Então, assim, proteção também, esses coronéis tentavam dar para essas pessoas, mas o coronelismo é bem importante por todos esses fatores. Aqui tem uma imagem então que é da revista O Careta, saiu no dia 19 de fevereiro de 1927. A gente consegue ver e destacar ainda também, a imprensa tem um poder muito grande de difusão entre as pessoas, porque vocês conseguem observar que essa é uma charge, uma linguagem não verbal, que muitas pessoas conseguem olhar e identificar o que está acontecendo aí. Então, aqui, está falando as próximas eleições do Cabresto, e aqui está o político segurando o eleitor com uma coisa que poderia ser o Cabresto, mas o Cabresto guia, assim, não tem aquele negócio, tem um negócio no olho, assim, para o cavalo, para o burro, o jegue, não sei, ele não vê o que tem do lado, ele só vê o que está sendo direcionado aí, segue um caminho certinho. O eleitor e a soberania aqui, aí ela fala assim, é o Zé Besta? Não, é o Zé Burro, né? Daí está o político aqui comandando essa questão do eleitor que vai votar, né? A soberania achando que está talvez ocorrendo tudo certo, mas é uma loucura. Outra imagem também muito importante falar, né? Que esses cloronéis também, né? Muitos falsificavam o voto, né? Como vocês bem sabem, essas eleições são muito fraudadas, né? São votos abertos, né? A questão do voto sem impresso, né? Toda essa problemática, Problemática que a gente ainda repercute nos dias de hoje, né? Mas é uma loucura, né? E aqui tem uma charge falando das questões de que pessoas que morriam também votavam. Não é uma coisa ali que foi denunciada nos Estados Unidos, né? Com a eleição do Joe Biden, né? Mas aqui também no Brasil já tinham essas questões há muito tempo, né? Então os coronéis, né? Porque a eleição aí era muito fácil, né? Por exemplo, quando você ia votar e você tinha o negocinho do eleitor, né? A carteira do eleitor, não tinha nem foto da pessoa, né? Só tinha uns dados ali, algum nome, né? E tal, né? Então muitas vezes pessoas que não eram as pessoas que tinham aquele cartãozinho eleitoral iam votar. E aquelas pessoas já estavam mortas, né? Então aqui, mais uma precaução, né? Vocês já estão preparados para as eleições, né? E já estamos desenterrando os mortos, né? Porque os mortos ressuscitam para ela votar praticamente, né? Essa fonte também é da Careta, né? Um jornal muito importante aí que criticava peralzmente, né? Todas essas questões políticas do país, né? Saiu no dia 22 de janeiro de 1827, né? Está na página 27 para quem quiser ver. Como vocês conseguem ver esse jornal da BNF na Biblioteca Nacional Digital? É só digitar isso no Google que vocês encontram e digitam lá a fonte se eles conseguem ver bem. Uma questãozinha agora, eu optei por colocar questões, né? E vocês deem uma pausada, deem uma lida antes da gente ver a resposta, né? Então, a questão é da Unicamp 2011. A definição de república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da república no Brasil. Coronelismo, oligarquia e política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao atendimento desse período, né? Tá. Deixa eu ver onde continua aqui. Tá. Aí, essa longa referência aí, né? Relacionando os termos do enunciado, a chamada república oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições realizadas com o voto aberto. Isso sustentava a república da espada, da qual vários coronés governavam o país, retribuindo o apoio político dos governadores. B. Diante das revoltas populares do período que ameaçavam as oligarquias estaduais, os governadores se aliavam aos coronéis para que chefiassem as expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. C. As oligarquias estaduais se aliviavam aos coronéis que detinham o poder político nos municípios e eles faldavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiavam o presidente da república e este retribuía com recursos aos estados. E D. Os governadores escolhidos da política do café com leite se aliaram às oligarquias nordestinas a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam um bando de gungaços. Vale ressaltar também que durante, a gente vai ver isso na próxima aula, durante toda essa questão da república oligarca, várias revoltas eclodem também, porque vai ter um arbitrarismo muito grande em todas essas questões. Então, quem ainda está lendo, pause o vídeo, dê uma lida para ver se vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Vou dar um minutinho para você pausar. Espero que tenha pausado. Vamos ver, então, a alternativa correta. A alternativa correta é a C. Então, relacionando ao sistema denunciado, a república oligarquia, as oligarquias estaduais que se aliavam aos coronéis que detinham o poder político dos municípios e explodavam as eleições. Assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da república e eles que atribuíam com recursos aos estados. Então, toda essa questão, a república é uma estrutura muito grande se a gente parar para pensar nessas questões. É uma loucura. Agora, a gente adentra a parte da economia na república das oligarquias, que também é muito importante dessa forma de como foi gerado e como foi acontecendo a estruturação de uma economia de uma recente república. Então, a gente tem o fund-loan e o saneamento financeiro. A gente vai falar primeiro do fund-loan, não sei falar, gente, desculpem, de 1889, depois a gente vai acabar falando do saneamento financeiro. Então, qual que é essa principal definição dessa palavra em inglês difícil? fund-loan? A definição é a renegociação da dívida externa com os credores ingleses durante o governo do presidente Campos Salles de 1898 a 1902. Lembrando que por que essa questão de renegociar a dívida externa? O Brasil estava com uma dívida externa muito, muito grande. E isso já vinha ali do período do império, veio também da República da Espada também, esses grandes empréstimos que eram feitos, a questão do empréstimo que foi feito também, para aquela questão do ensilhamento, é importante ressaltar, e tudo isso o Campos Salles tenta resolver. O Campos Salles sai do governo dele com uma grande reprovação, porque são algumas coisas que ele vai fazer. Então, quais são as medidas também? É uma medida moratória, os credores, então, ingleses vão fazer isso nessa medida moratória, que é a suspensão do pagamento da dívida por 13 anos. Depois desses 13 anos, o que o Brasil pagaria também, junto do valor que ele pegou emprestado, seriam apenas os juros. Então, ele estaria pagando bem mais, mas estaria tentando organizar essa questão financeira no Brasil. E o Brasil também pega um empréstimo de 10 milhões de libras e terlinas, para tentar ajudar as questões aqui do Brasil. É bem louco. Outra questão agora é o saneamento financeiro. Esse ano do saneamento financeiro coincide bem o governo do Campos Salles, de 1898 a 1902. Qual que é a definição? Uma política difracionista pisando a volarização da moeda implementada pelo ministro da Fazenda do governo Campos Salles, o Joaquim Murtinho. Então, a moeda estava extremamente desvalorizada por toda aquela questão do encilhamento. Eu falei para vocês, por exemplo, que bancos que não eram, na verdade, hoje em dia, a gente tem o Banco Central que faz a nossa impressão da nossa moeda. Por exemplo, os bancos Santander, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Caixa, esses outros bancos, eles não fazem impressão da moeda, eles não podem fazer isso. A moeda tem todo ali um processo para ela ser válida, feita, definida, um papel diferente, toda uma caligrafia ali, uma coisa dentro para identificar se a nota é verdadeira ou não. Muito difícil fazer essa nota ser falsa. Então, aqui eles estão tentando fazer essas questões para que o dinheiro volte a circular, de modo que o dinheiro fica bacana. Nessa questão, eu já quero citar para vocês e falar que quando o dinheiro está desvalorizado, é muito bom para os cafeicultores, mas a gente já vai falar muito bem, vai falar disso nos próximos slides. Então, quais são os objetivos, deixa eu ver se é os objetivos ou as medidas primeiras. Então, quais são os objetivos, né? Não, acho que são as medidas. Ah, as medidas, vou falar das medidas. O aumento de impostos, então, se aumentam, exposta por conta daquela questão do fund low, para pagar a dívida, aumentam-se impostos, eles congelam o congelamento dos salários, principalmente dos salários de pessoas que trabalhavam no governo, salários públicos, restrição ao crédito, também, com o aumento dos juros, fazendo com que as pessoas não peguem créditos, para o dinheiro circular de uma forma mais bacana. Também tem o corte de gastos públicos e a incineração do papel moeda, muito dinheiro circulando, eles tentam queimar um pouco de dinheiro também, para fazer o dinheiro se valorizar. Os objetivos, então, é diminuir a inflação, fazer um equilíbrio orçamentário, e valorizar a moeda do período também, que é o SES. Tem consequências bacanas, valoriza, sim, a moeda, tem um superávit do orçamento, tem uma recessão, mas também tem um aumento do desemprego, por todas as questões, de empresas que não estão conseguindo créditos, passar só as dívidas, e tal, então tem um desemprego grande também. Tem, de um lado, uma coisa muito boa da valorização da moeda, e tem um outro lado que não é muito bom, que é o aumento do desemprego no Brasil, também já nesse período. Vendo todas essas questões, ainda voltando para o café, vocês conseguiram ver, por exemplo, que as oligarquias do período estão muito ligadas com essa questão agroexportador, e é importante ressaltar isso, porque no período da espada, que o governo praticamente estava negligenciando a elite do período, não deu certo. Essa oligarquia dar certo por essas questões, porque agora é o café que manda no Brasil. Só que o café, ele está sendo produzido de uma maneira muito bruta, uma coisa que, por exemplo, vai acontecer com o Vargas também, mas o Vargas manda queimar. Aqui ainda não chega essas questões de queimar o café. Mas a gente também tem um momento muito importante na história do Brasil, nesse período que é importante falar para vocês, por conta das questões desse café, dessa estrutura desse café que está meio que ruindo. Então a gente tem o Convênio de Itabaté e o Surto Industrial, o primeiro estipado que foi esse tal Convênio de Itabaté em 1906. Então a definição dele era um acordo entre os caficultores paulistas, os governos estaduais de São Paulo e Minas Gerais de Rio de Janeiro e banqueiros dos Estados Unidos e Inglaterra. Quais são os fatores que acontecem? Esse pessoal se une todos por conta desses fatores. Uma superprodução de café. Eles têm muito, o Brasil está plantando muito café e está colhendo muito café. O que faz, o que acontece quando você tem muito café? O café desvaloriza e o valor fica muito barato. Quem gastou plantando café não ganha o tanto que gastou praticamente. Então essa política está tentando avisar o quê? Com que esses produtores de café ganhem dinheiro com os prejuízos que eles vão ter. Então tem toda uma questão de mexer no dinheiro. como a gente como a gente viu no fold low na questão do ensilhamento também, mas essas questões também ocorriam muito no império. Se desvaloriza a moeda para o café ficar mais caro. O café ficando mais caro, quem lucra é elite. Tem isso em mente. As pessoas mais pobres vão pagar caro, não só pelo café, mas por uma série de produtos também. Essas pessoas que tem essa política do fold low e aí essa questão fica muito evidente porque o Estado pedindo esse empréstimo, essas questões do dinheiro e tal e as coisas ficam muito caras para as pessoas do período. Então é uma queda do café nos mercados internacionais. O objetivo disso é a clara valorização do café. Então quais são essas características? É uma política de valorização do café estabelecida durante o governo do presidente Afonso Pena de 1906 a 1909. Lá vale lembrar o convênio de Taubaté ocorre em Taubaté na famosa grávida de Taubaté vocês devem conhecer bem todo mundo. E quais são as medidas? É a compra do estoque excedente de produção cafeira pelos governos estaduais. Quando a gente fala do fold low aqui está também acontecendo essa compra do café uma coisa que eu acabei não falando para vocês está acontecendo também mas ela ocorre num momento uma questão federal aqui nesse convênio de Taubaté vai acontecer de uma maneira mais estadual porque vai ter uma ruptura no momento dessas oligarquias qual que é o nome do presidente? Deixa eu ver aqui o nome eu não tenho o nome Ah tá essa política vai ser abandonada durante o governo do Arthur Bernardes bem lá na frente mas esse convênio de Taubaté já é pensando em um âmbito mais estadual então aqui as medidas que são tomadas a compra e estoque excedentes da produção cafeira pelos governos estaduais essa compra deixa eu ver não fala essa compra e esses estoques excedentes eram feitas até no exterior tinham locais por exemplo nos Estados Unidos e na Europa por exemplo que levavam o café para guardar para poder vender depois praticamente isso também Detinha falava da restrição ao plantio de novos pés de café além do estímulo ao aumento do consumo interno do café então tentava avisar tudo isso fazer esse café consumir comprar várias questões do convênio de Taubaté e aí a gente tem um relativo também surto industrial mais uma vez falando dessa industrialização que acontece no Brasil dentro da República tem essa industrialização importante várias questões deixa eu ver qual foi o próximo slide já é questão então Deus falou aqui várias questões por exemplo de imigrações começam a vir para o Brasil os imigrantes que vinham muito da Europa eles vêm por exemplo trabalhar nas questões do café já não é mais aquelas questões do vergueiro que o pessoal era mal pago mas eles tinham umas condições muito muito insalubres ali dentro da questão do café umas condições muito horríveis o que fazia com que essas pessoas por exemplo esses grandes imigrantes eles iam morar nas cidades então ficavam a limão de obra para essa questão das indústrias eles chegavam lá e encontravam filhos de escravos e escravos também lembrando dessa questão da abolição ainda era bem recente a abolição em 88 a gente ainda está no começo do século XX falando dessas questões então está todo mundo convivendo junto é nesse período também quando a gente fala dessa questão do surto industrial que esses imigrantes também que vieram daqui da Europa eles trazem algumas ideias muito importantes para o período ideias socialistas ideias comunistas e ideias anarquistas por um grande período no Brasil essas ideias anarquistas circulavam de uma forma muito forte com essa questão industrial também que o Brasil promove e acontece de fato uma industrialização de algumas principais indústrias como as indústrias Matarazzo aqui em São Paulo tem uma grande organização do proletariado dos trabalhadores junto com os anarquistas tanto é que nesse período no início da república tem uma circulação muito grande de jornais anarco-sindicalistas ligados com sindicatos tem uma circulação muito grande de jornais comunistas socialistas a fundação do partido comunista vai ocorrer na primeira república também é importante ressaltar isso e eles estão muito ligados com as questões trabalhistas no momento quando a gente fala por exemplo do Getúlio Vargas e a gente fala por exemplo de movimentos muito importantes trabalhistas nesse período cabe ressaltar aqui que um dos grandes movimentos trabalhistas ocorre na primeira república trabalhadores mobilizados com as questões trabalhistas de questões de horas trabalhadas questões já que são importantes que o Getúlio Vargas vai autorgar para esses trabalhadores ele vê essa mobilização de essas pessoas essas pessoas podem ser eleitores no futuro para o Getúlio Vargas ganhar eleições porque ele ganha mas são questões para a gente escorrer então a gente tem esse surto industrial ele ocorre durante a primeira guerra mundial que é importante também para o Brasil o Brasil aí não tem uma participação muito grande nessa primeira guerra mundial o Brasil participa e adentra de fato mas na segunda guerra mundial onde a gente vai lutar para tirar as ditaduras do período ali com o Hitler com o Mussolini e viver numa ditadura com o Vargas engraçado também mas esse momento também essa questão da primeira guerra mundial a questão ali inglesa desses países ali da Europa que muito financiavam o Brasil então param então aqui tem que se desenvolver indústrias também então os fatores essa dificuldade de importação a disponibilidade de capitais que o Brasil detinha agora o aumento das exportações de matérias-primas como a borracha o boom da borracha acontece nesse período a gente vai ter o segundo boom da borracha no governo do Vargas também acho que eu estou antecipando muito falando muito de Vargas mas a gente está falando do primeiro da república que a borracha é muito importante quando a gente fala da borracha também a gente está ligando todas as questões por exemplo da compra do Acre o Acre onde tem dinossauros vocês devem bem saber disso não é mentira mas onde vai as pessoas ali trabalhar com esse boom da borracha ali mas na verdade quem ganha dinheiro com isso são as pessoas da elite que estão ligadas com as caras seringueiras e não os trabalhadores mas tem muitos brasileiros ali naquela região do Acre da bacia do Amazonas trabalhar tanto que o Brasil vai ocorrer umas divergências muito grandes entre a Bolívia por exemplo que é ali do lado e os brasileiros porque o Acre pertencia à Bolívia e aí o Brasil tem que intervir nisso é uma questão federal tem que comprar o Acre eles fazem a compra no Acre e destaque também com uma personalidade muito importante que não cabe aqui dentro para a gente ficar dando muitos destaques essas pessoas que fizeram atos importantes dentro da história do Brasil não homenageando mas assim ressaltando a importância que essa pessoa teve no período pelas questões do período que é o Barão do Rio Branco que ajuda a negociar essas questões fronteiríssimas dessa primeira república então a gente também tem a disponibilidade de mão de obra esses imigrantes que estão vindo aqui para o Brasil vale ressaltar também já nesse parte desse surto industrial tem por outras questões também anarquistas que eu falei para vocês tem uma lei que se promulga que é para expulsar os imigrantes porque essa questão trabalhista também é muito mal vista até porque muitos trabalhadores eram negros lembrando também de toda a questão de racismo desse racismo que as pessoas tinham com esses trabalhadores do período negros e pobres e imigrantes pobres tem um preconceito muito grande com essa população com essa grande massa do Brasil tem uma lei por exemplo que é promulgada que pode facilita na verdade a expulsão desses imigrantes aí do Brasil é importante destacar isso e falar isso para vocês e também tem um aumento muito importante de imigrantes asiáticos no Brasil japoneses chineses e tal eles também vêm no Brasil trabalhar também já nesse período é importante ressaltar também Características então é uma industrialização por substituição de importações não está tendo coisas entrando então tem que fazer essas coisas agora aqui no Brasil e o desenvolvimento então de setores de bens de consumo indústrias testes e alimentícias também se desenvolve essas indústrias aí são bem importantes para o Brasil última questão aqui essa questão é para a gente discutir mais essa questão agora da Unesp 2013 a disputa pelo Acre entre Brasil e Bolívia na passagem do século XIX para o XX envolveu a guerra entre os dois países que durou mais de 10 anos e provocou a destruição de boa parte das áreas de plantio e extrativismo da região b a atuação militar e política da Grã-Bretânia que mediou as negociações entre os países sul-americanos e estabeleceu hegemonia britânica na região amazônica c interesses dos dois países relacionados à exploração do láctex que atraía grande contingência de brasileiros para a região na segunda metade do século XIX d intervenção dos Estados Unidos que aproveitaram o conflito em seus países sul-americanos para assumir o controle sobre a exploração do gás natural boliviano os americanos tem uma grande importância também já nessa primeira república no Brasil entre as repúblicas da América do Sul também é importante destacar conflitos armados que se alastraram por toda a região amazônica no princípio do século XX e dos quais participaram também a Colômbia e a Venezuela quem está lendo ainda discutindo aí na sua cabecinha ai meu Deus qual que é a alternativa correta pause o vídeo e dê uma lida vou dar um minuto para você pausar o vídeo você pode estar comendo alguma coisa não sei espero que você tenha pausado o vídeo vamos ver então a alternativa correta a alternativa correta é a C interesse dos dois países relacionados à exploração do látex que atraia grande contingência de brasileiros para a região a segunda metade do século XIX o Brasil então compra o Acre o que a gente titula ali de Acre mas ele também o Brasil se compromete a fazer ferrovias ali que vão circular por toda aquela região também que são importantes para para a Bolívia também do período deixa eu ver só se eu esqueci de falar alguma coisa que eu acho que acabou acabou deixa eu interromper o compartilhamento aí fica só eu aqui vou ver se eu tenho alguma coisa para falar mais bom acho que não tenho mais nada para falar mas espero que tenha ficado claro essas principais relações então que as relações no nível nacional relações nos níveis estaduais e as relações nos níveis municipais cabe ressaltar também aqui que é muito importante as relações níveis municipais porque são relações que a gente detém desde a colônia e a gente levanta mais uma vez a importância das câmaras municipais por exemplo nesse período por mais que a gente tinha já governo gerais na colônia por exemplo muitas questões em níveis regionais eram decididas questões fundamentais e muito importantes a gente já tinha ali um predomínio e uma importância das elites que estavam se formando no Brasil nesse período os grandes proprietários de terras com as catenias elititárias as questões dessas marias e tal então tem uma importância muito grande o coronelismo também mais uma vez respondendo talvez fique a pergunta porque também o império possibilitava essa questão do coronelismo porque a república dá um impulso muito grande para essas questões que elas se concretizam no Brasil de uma maneira muito efetiva tendo em vista que no império as eleições eram muito indiretas agora a eleição ocorre de uma maneira direta também e a questão de que por exemplo quando você se votava para senador deputado no final sempre quem acabava escolhendo a pessoa ali que ia representar alguém no senado e que tinha o poder vitalício também coisa que perdeu agora com a primeira república era o poder moderador o Dom Pedro II já nessa questão da primeira república a gente não tem isso então assim quem vai ser votado com muita fraude é claro muito roubo vai ser eleito ali então a necessidade esse voto do cabreço para assegurar que os políticos que essas oligarquias querem que ganhem ganhem de fato semana que vem ou essa semana não sei a gente vai tratar então dessas revoltas e relembrar alguns dos principais feitos de alguns políticos do governo federal desse período para a eclosão de algumas revoltas muito importantes como a revolta da chibata a revolta da vacina e talvez eu sempre tenha em mente que parece que quando a gente tem uma aula sobre revoltas ela acaba mesmo sendo conduzida para uma revisão do que foi esse período então espero que tenha ficado claro tudo que eu falei aqui para vocês eu vou disponibilizar os slides para vocês também então qualquer coisa mandem um whatsapp vocês tem meu número que a gente responde alguma questão que ficou ou então esperem a próxima aula para a gente responder ou que fica a critério de vocês que vocês acharem melhor tá bom? então era isso que eu tinha para falar hoje um beijão para vocês e até semana que vem tchau tchau pessoal